Ih! Ih! Aquele ali não é o Remis? Caralho, de tapete vermelho e tudo, hein? Então acende o passeado que tu senta a noite toda, vai, vai Joga, tiraquinha, moça, joga, tiraquinha, moça Vai na rola, senta com força, 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 senta com força Vai na rola, hoje em promoção nos supermercados, vai na rola Vai na rola, joga, tiraquinha, moça, vai na rola Vai na rola, senta com força, senta com força, senta com força, senta com força Vai na rola, joga, tiraquinha, moça, senta com força, 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 senta E concorreu um cago gelinho Não adianta e não tem como A revolução numa delta aí Esse é meu ano, Remiz Evolução A revolução numa delta Que não é o Remiz? Caralho, de tapete vermelho tudo, hein? DJ Remiz Evolução Maixa nos fluxos Sobe o charia